Sinto a emoção vibrar em mim E pra onde o vento for, seguirei Tudo que eu não consigo expressar Sempre faz meu coração acelerar Mas eu sei, um novo amanhã viverei E belas séries no caminho encontrarei A négoa branca vai me envolver Não fui capaz de encontrar aquilo que procurei Tantos sentimentos quero descrever Mas ignoro todos eles pra seguir meu rumo Ai, 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 ai Um coração tão triste Oh, 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 oh As coisas poderão mudar se eu me esforçar Na vida agradável vou flutuar Sempre em frente e muito além De um horizonte novo eu quero voar Sinto a emoção vibrar em mim E pra onde o vento for, seguirei Não tenho medo das histórias que eu vi sobre o mundo Continuo a ressurdecer Fantasias vou viver Sorrirei Não tenho tempo pra ficar me escondendo Eu desejo me conhecer Quero aprender o que não sei Muito mais, 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 mais Eu desejo me encontrar Esperado para o passado e viver o agora Sei que estou amadurecendo Um pouco mais Uma pausa pra poder respirar Cada vez que eu for gente eu preciso parar Se eu tentar escrever sem motivação As incertezas um dia vão voltar A nevoa negra vai me envolver A chuva traz memórias de um passado que já se foi Tantos sentimentos quero perceber E não importa o que possa acontecer Eu sigo ai, 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 ai Um coração alegre Oh, 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 oh Não quero mais perder aqueles que me importam tanto Oh, 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 oh E mesmo que ainda não consiga entender Oh, 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 oh Só quero espetar o amor dentro de mim E brilhar como todas as estrelas lá do céu Ah, ah, ah Se tua emoção vibrar em mim E pra onde o vento for Buscarei, ei, 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 ei Pelas respostas que procuro nesse mundo confuso Se o futuro não mudar Nunca desanimarei Gritarei, ei, 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 ei Continuo a ser quem sou Além da emoção que vive em mim Pra onde o vento for me levar Ei, 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 ei Destratarei por causa da história que me espera no mundo Com coragem vamos mudar O destino em nossas mãos pra você Segredos importantes eu vou revelar Tão breve partirei em uma grande jornada Buscando aquilo que procuro mas vou te reencontrar Tempito amadurecendo um pouco mais Em filem via Qualquer Guilherme Castillo Certo Problemar Vitinho Figar